A Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio Adepatre está fazendo um alerta sobre a prática de golpes bancários envolvendo idosos registrados aqui na cidade de Picos. Segundo o delegado Rodrigo Moraes, os crimes acontecem quase sempre quando as vítimas, os idosos, vão realizar o saque da aposentadoria. Ao vivo quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse alerta que a Adepatre está fazendo agora para você, idoso, que está acompanhando agora o Jornal de Picos, para você que tem um familiar da terceira idade em casa. Preste atenção nessas informações que a Valéria Noronha vai trazer para a gente a partir de agora. Valéria, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde de novo, Clebson. Boa tarde para você do outro lado da tela. Essas ações de estalionatários acontecem nas agências da seguinte forma. Uma pessoa oferece ajuda para um idoso que está na agência para fazer alguma operação bancária. Eles ficam observando, pegam a senha desse idoso e quando o idoso está distraído, ficam com os cartões. Depois realizam diversas operações e transferências bancárias deixando esse idoso no prejuízo. Quem tem mais informações e passa esse alerta, principalmente para os idosos, para as pessoas da terceira idade, sobre esses crimes de estalionato, é o delegado titular da Adepatre, Rodrigo Moraes. Vamos acompanhar. As pessoas mais vulneráveis, idosas, costumam ir ao banco cedinho, pela manhã, logo quando o banco abre. E geralmente, diante de uma dificuldade no saque de um benefício de uma transação bancária no caixa eletrônico, aparece um estalionatário, fica por trás do idoso, com o celular, grava a senha que ele está digitando. O idoso geralmente anda com um cartãozinho com a senhazinha anotada. Nesse falso auxílio, que aquela pessoa estranha ao banco, tende a prestar, naquele momento ele troca os cartões. Ele dá outro cartão ao idoso e pega o cartão do vulnerável, já com sua senha. E aí ele faz as mais diversas transações bancárias, entre compras, empréstimos, saques, pix, transferências, etc. Esse golpe está rotineiro aqui em Picos. Diante dos numerosos casos que estão chegando, boletins de ocorrências registrados, nós estamos difundindo essa informação para que os idosos tenham cuidado, para que os parentes dos idosos os acompanhem nas instituições financeiras, não se deixando auxiliar por estranhos. Então fica o alerta do delegado Rodrigo Moraes, da Depatria, para que esses idosos sempre vão realizar, sempre realizem essas operações bancárias junto a um parente. Ou se não tiver um parente, lá na agência procurar pessoas com credenciais, ou seja, fardados e com o crachá, identificando de que eles pertencem àquele banco. E só assim realizem essas operações. Nada de recebida de estranhos. Fica aí o alerta, né Clebson? Eu volto com você.